É, minha gente, olha o Babu de volta de novo do paredão. O mais legal é ver a galera tratando ele bem desde que ele voltou do, sei lá, do quarto. A galera que... E resolveu parar de excluir ele porque percebeu que ele é amado por todos nós, caceta. Mas ele não é idiota, ele tá percebendo que todo mundo só tá amigo dele, por isso só. Ele continua amigo de quem? Daquela almofada. E é isso mesmo, é o único amigo que você tem. Que antes deles saberem que você ia voltar em todos os paredão, tava cagando pra você. É isso aí, querido. É isso mesmo.